Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Alô, alô meus queridos! Aqui fala o Dr. Ray, o rei da beleza, o rei da saúde. E hoje eu quero falar como prevenir a queda de cabelo. Vocês sabem que meu pai era calvo, meu avô era calvo, bisavô, meu tetravô. Por mil anos todos os reis eram calvos. Então hoje eu vou ensinar para vocês o que é o meu regime de cuido do cabelo, que eu não perdi o meu cabelo. Eu começo bem cedo de manhã, gente, bem cedo, 3 da manhã. Eu coloco minoxidil no meu cabelo, porque minoxidil pode ser usado por mulher. Ou o homem, ele não é teratogênico, ele não é teratogênico, né? Então ele bloqueou o da higher testosterone. Daí eu coloco esse condicionador que você pode deixar no cabelo, precisa lavar ele. E daí eu coloco retinol, gente, eu coloco retinol. Sabias, tudo após tudo, após tudo, mostrou que retinol ajuda o cabelo a crescer de volta. Eu coloco um tanto assim, ó. Não muito, senão fica oleoso, ok? Coloco um tanto assim. Daí eu misturo tudo, coloco no cabelo, né? Bem direitinho assim, ó. Bem direitinho assim. Pinteio para misturar direitinho, né? Mas eu queria falar um pouquinho, daí eu estou pronto para secar meu cabelo. Vamos falar um pouquinho sobre shampoo, gente. Eu uso um shampoo anti-qued de cabelo, nesse caso é o meu próprio. Ele é totalmente natural, né? E os químicos que estão fazendo o cabelo da mulher, especialmente da mulher caída, do homem também, é sodium lauryl sulfate e glicol. Eles estão em quase todos os shampoos modernos. E o que eles fazem, eles criam espuma. Infelizmente, eles matam o folículo, ok? Eu, por ser químico, estudei, 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 estudei. Descobri que tinham quatro plantas que bloqueavam os químicos ruins, como o da hidrotestáceo, que faz o cabelo cair. Um deles é lichpericarp. O outro é equinoa japônica. O outro vem da família dos Alas Palmas, né? Serenoa. Citrus Juniors. Esses, essas plantas, bloqueiam esses químicos ruins. E esse é o ingrediente do shampoo anti-qued de cabelo. Ok, gente? Então, você viu que funcionou? Porque eu tenho muito, muito, muito cabelo. E, então, eu quero que vocês também cuidem do seu cabelo para ele não cair. E, claro, sempre tem o medicamento médico, né? Com finesterida, mas ele é teratogênico. Ok, gente? Então, Dr. Ray, o rei da beleza, o rei da saúde, ajudando meus queridos brasileiros a cuidar do nosso cabelo maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.